Gustavo Rennes, oficial Gustavo Rennes Gustavo Rennes Gustavo Rennes Gustavo Rennes Gustavo Rennes Não se acanha, se passar no teste, vamos pra Boticabana Fica risco e você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, balançado de cabana Final da noite, ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa, com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tão bambu da balança Tipo da careta, vem aqui pra fora os anos Final da noite, ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa, com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tão bambu da balança Vale o sentido de todos os anos Final da noite, ela quer ir pra minha cama Vai segurando Vai segurando, hein Gustavo Rennes, oficial Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau